oi e aí galera do canal tudo bem com vocês eu espero que vocês estejam bem deixa eu dar uma ajustada aqui na tela pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a criarem um site wordpress grátis tá para vocês estarem brincando aí de boa treinando vou deixar aqui também aqui embaixo tá pessoal treinamento do alex vargas não é para comprar só é grátis tá é grátis tá aqui aqui na descrição vou colocar aqui você vai baixar o e-book você vai fazer esses treinamento você vai aprender muita coisa claro que não se compara o treinamento dele pago né mas eu comecei com esse grátis aprendi muita coisa inclusive isso que eu tô fazendo hoje eu aprendi no grátis e aí depois eu juntei uma grana aí e comprei um completão né mas lembrando o pessoal que tá sem grana todo tudo que eu aprendo lá pessoal eu tô aplicando e tô ensinando aqui no canal assim da minha forma da forma mais simples possível tá pessoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você tá sem grana e quer fazer um site wordpress que é tá começando a brincar a entender como é que você faz a sua estrutura profissional pessoal desculpa tá olhando ali então a câmera fica pra cá e eu acho que tá pra lá mas é assim pessoal olha só eu montei aqui pessoal essa sequência aqui ó tá que é criar uma página grátis é baixar o plugin para nossa página com a sua de pés e instalar o pixel tá pessoal então vídeo de hoje pessoal vou ensinar como instalar o pixel do Facebook no seu site wordpress para você tá vendo as movimentação na página de quanto tempo de compra é qual seu público quem gosta dos seus produtos entendeu pessoal para você tá fazendo começando a criar sua estrutura profissional então vamos lá não deixar de conversa fiada tá pessoal e lembrando não esquece de dar seu like pessoal e pessoal eu tô me esforçando eu eu tô aprendendo lá com Alex Vargas tô tentando fazer vídeo aqui porque tem um monte de seguidor meu aqui que eu sei que não tá como quer começar a ganhar dinheiro e também não tem grana e aí tô seguindo aqui minhas dicas e então eu peço para você dar seu like compartilhe esse vídeo tá bom pessoal e vamos lá para a tela pessoal olha só vamos para você conseguir aqui sequência ó vou deixar todos os links aqui tá pessoal basta você seguir conforme eu tô fazendo que você vai conseguir também criar sua página no wordpress tá pessoal então vamos lá pessoal olha para criar a página grátis eu vou pegar esse link aqui ó eu vou deixar aí na descrição para vocês tá vamos aqui vamos colar direto aqui ó tudo martigadinho tá pessoal e no treinamento do Alex Vargas ele não tem esse link aqui para você criar o site grátis só tem lá lá no pago né que é na hostgate hostgate e aí eu consegui achar esse aqui grátis para a gente ficar brincando entendeu pessoal então pessoal aqui nessa primeira tela você vai colocar o seu e-mail tá pessoal partindo eu tô partindo preciso que você já tem um e-mail tá pessoal você tem um e-mail você tem uma conta no Facebook tá bom que é para gente já conseguiu se você não sabe como criar o seu pixel vai assistir o vídeo anterior que eu ensinei lá como criar o pixel e como configurar ele lá na hotmart tá hotmart então vamos lá vamos criar aqui ó vou colocar o meu e-mail você vai colocar o seu e-mail tá então vou colocar aqui ó meu e-mail e vamos clicar aqui ó e se inscrever tá pessoal eu não clicar aqui em se inscrever só fica olhando sempre que tá chegando mensagem aqui do pessoal e aí eu fico assim mas vamos lá vamos clicar aqui em se inscrever para a gente tá criando a nossa página pessoal por ser grátis claro que tem umas limitações é um pouco lenta mas é ótimo para você que quer começar a brincar treinar e não quer gastar é uma ótima ferramenta eu brinquei muito nessa ferramenta e foi top olha só pessoal primeira tela já deu aqui ó Olá Mary Kay no Acre né então já parece que já deu certo enviamos um e-mail de confirmação para você verifique seu e-mail e e-mail para continuar sua jornada tá pessoal então pessoal agora você vai entrar no seu e-mail que eu vou entrar aqui no meu e-mail olha lá ó tá vendo aqui ó meu primeiro e-mail aqui ó já é deles ó por favor verifique seu e-mail vamos abrir aqui ó e aqui ó clique aqui para confirmar o e-mail você vai clicar aqui é pra tá confirmando que foi você quem fez lá a solicitação do site deles verificando o e-mail vamos esperar olha só o e-mail verificado e aqui já tá falando que vai começar né vai começar aqui a brincadeira vamos clicar aqui para começar brincadeira olha só pessoal olha só aqui ó e como que você quer começar quer fazer né o que é que é uma loja online é um web né criar um design blog eu vou colocar aqui outros tá pessoal outros aqui com Chrome é mais rápido vamos lá vamos deixar aí mas eu creio que aqui ó vamos já tem um pronto vamos vamos sair daqui eu vou aqui no meu e-mail para ver para me acessar o meu aqui pessoal já tá dando aqui boas-vindas ó e já tá dando boas-vindas aqui e aí eu vou clicar aqui ó e vamos ver aqui ó membros área de membros área de membros tá pessoal vou fechar aqui ó para não deixar a gente não atrapalhar e aqui não é meu primeiro roteiro leve-me ao painel pessoal tá vendo aqui embaixo ó leve-me ao painel que é o que a gente a gente precisa tá agora aqui pessoal a gente vai colocar o nosso nosso nome do nosso site tá vamos lá vamos lá aqui a gente vai colocar o nome do nosso site eu vou colocar aqui ó Mary 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 Kay Mary Kay né tudo junto né Mary Kay no Acre tá e aqui é uma senha né este campo é obrigatório de dar um nome a seu projeto Mary Kay no Acre eu vou fazer uma senha que essa senha aqui pessoal é do nossos nosso painel tá e gerar uma senha não vou colocar aqui uma senha qualquer aqui ó vou colocar aqui aqui ó e é o que ainda dois e três r4 t5 pronto bem fácil pronto vamos lá não esquece tá pensei que isso aqui ó já vai ser para nós acessar o nosso painel vamos lá e como falei um documento é grátis grátis e grátis né vamos ver se chegou de um outro meio não só esses dois mesmo aqui ó aqui ó olha só pessoal nessa próxima tela aqui ele já me pergunta o que que eu quero instalar quais as ferramentas eu vou usar se eu quero usar um dos construtores dele se eu quero instalar o wordpress ou se eu quero quero fazer o upload né subir no site que eu já tenho pronto no caso aqui eu quero instalar o wordpress qual vai ser a minha senha de usuário eu vou colocar admin tá a minha senha de colocar admin também e aqui pessoal você pode escolher português Brasil tá vamos ver se tem aí se não tiver português Brasil vamos ver aqui ó esconder a senha esse campo é muito curto a senha ele quer uma senha mais vamos ver aqui uma senha mais robusta do que um dedo do que pode mudar pode usar números letras e hífens ai 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 e ele quer alguma coisa mais tá no ar vou colocar aqui mary m.kmoac 2020 olha aí que senha top vou copiar tá pessoal já vou colar até aqui ó que é para a gente não esquecer você também já vai fazendo aí tá usuário eu vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui ó admin né e a senha é aqui vamos salvar eu gosto de fazer assim salvar fmo dados eu vou colocar dados servidor grátis vamos lá vamos tá no telefone vamos ו치가ES pronto vamos lá vamos lá pronto tá pronto então agora vamos에 vamos ponte instala'm vamos esperar e agora nos perna ai agora você vai se apaixonar vai se apaixonar porque é muito massa muito massa mesmo hoje eu já estou fazendo quando eu comecei eu fui fazendo os grátis a graninha que eu fui entrando eu já fui juntando que é para me comprar o curso do Alex completo fui juntando, juntando as vendinhas que eu fui fazendo e das importação e dos ganhos que foi de indicação eu já fui juntando e comprei o curso do Alex Vargas completo claro, o completo é completo já vem martigadinho só CTRL V e você já começa a ganhar sua graninha mas o grátis aqui é top para quem vai começar a ganhar não vai ganhar mas já vai começar a dar aquela animada vamos lá pessoal, demora mesmo vamos aqui, vamos esperar então pessoal, aqui o primeiro passo que era criar a nossa página aqui a gente já conseguiu a gente já criou a nossa página então o primeiro passo está ok agora a gente vai ter que instalar esse pluguei aqui vou deixar na descrição aí o nome tá pessoal, vocês copiam e você vai instalar olha só parabéns está pronto então vamos lá vamos lá para as configurações vamos lá olha só chegou a hora admin vamos colocar agora aqui o nosso nome de usuário que a gente colocou deixa eu copiar aqui que eu não me lembro admin e a senha é esta vamos ver aqui o DALI olha lá que maravilha agora eu vou pegar aqui o nome do plugin aqui que é para a gente instalar esse plugin vamos lá olha só já abriu a telinha aqui ai maravilha vamos aqui no plugin aqui ó plugins instalados adicionar novo vou adicionar um novo plugin aqui aqui ó vou colocar aquele nome aqui ó e vou deixa ele procurar tá aí pessoal é nfutra script é esse aqui ó tá pessoal vamos instalar tem esse aqui também ó muito massa mas eu gosto de usar esse já serve vou ativar vamos ativar top, 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 top olha só pessoal o nome da nossa página é esse aqui tá ó vamos aqui deixa eu ver aqui pra gente tá vendo a nossa página visitar nosso site vamos visitar aqui nosso site pra ver como que ele tá ó o nome do nosso site pessoal é esse aqui ó este aqui é o nome do nosso site ó é o nome do seu site aí vou até colocar aqui no meu bloquinho de notas que é o nome do meu site coloquei aí o nome do meu site pra eu divulgar e tal vamos voltar aqui tá pessoal pra gente agora a gente vai pra gente instalar o vamos ver aqui as páginas pessoal nós vamos entrar aqui em páginas eu vou ensinar agora vocês a instalar o pixel do facebook na página tipo você vai criar uma página de lead page né pra você tá divulgando um produto tipo um relógio sei lá o que que é e aí você tem que colocar esse pixel dentro dessa página dessa página tá na página que você quer porque se você colocar no geral vai pegar em todo o site e você quer colocar só numa página específica você vai vir aqui vamos lá na minha conta do facebook tá pessoal vamos lá no facebook agora como é que entra no business tá aqui ó business.facebook.com vou ensinar vocês aqui pessoal também vocês vão criar um pixel agora vamos criar aqui um pixel ferramentas e aí aqui eu vou tá entrando aqui ó um gerenciador de eventos que é onde fica a parte de pixel vamos esperar abrir aqui já vai ter bastante pixel né que são tudo que eu todas as páginas que eu faço eu crio um pixel mas eu vou aqui colocar aqui um exemplo aqui na conta 1 aqui pra essa conta 1 na sua vai aparecer só uma conta mesmo aí você nos próximos vídeos eu vou ensinar como você vai criando várias contas tá no caso aqui ó vai carregar a sua aí e aí eu vou ensinar ó tá vendo esse maisinho aqui ó é onde você vai criar o seu pixel tá pessoal você clica aqui ó aqui você vai dizer eu vou dizer que é pra web eu acho que é porque essa minha conta aqui tá desativada deixa eu pegar uma conta aqui vou pegar essa conta aqui 02 como a sua conta vai ser nova aí pessoal é normal tá conta do facebook e desativar é normal digital nesse mundo de marketing digital a gente faz muito anúncios aí no Face e eles desativam mesmo e a gente vai lá e criar outra e bola para frente então pessoal vem aqui ó em criar tá nesse mais um aqui ó ó tá vendo já deixou ou ali ó ou aqui ou aqui eu vou fazer aqui para você aí aqui eu escolhi aqui ó tá web começar aqui ó Pixel do Facebook algum aqui comenta como é que tá aqui eu vou dar um nome para ele ó vou colocar aqui é Mary quer que é nosso site né né o nome do meu pixel que eu vou instalar no meu site Mário que no Acre e aqui pessoal ó é qual o endereço do aqui no nosso site eu vou pegar aqui ó ele tinha que já é para testar ele já vai fazer o teste vamos lá continuar o Prontinho aqui pessoal muita atenção nessa parte ó que instalar um código manualmente tá como clicar aqui ó e aqui ó já copiar o código você copiou esse código aqui pessoal ó copiou você vai colocar esse código na página que você quer que o Pixel fique monitorando então vamos voltar lá nossas páginas ó vamos criar aqui uma página nova a gente pode criar uma página nova porque uma página nova eu vou colocar aqui aqui ó eu vou colocar aqui ó Pixel página Pixel tá que é para a gente já saber qual é a página que está com o Pixel eu sou eu vou vir aqui ó e eu vou mostrar um poder de celular que eu vou fazer todo mundo aqui ó e aí temos que entrar na página né né e aí já é tipo tem ó eu coloquei um óleo e aí você quer ver o que ele tem sempre que você vai então vou fechar aqui tá pessoal é só para gente ter uma base aqui ó aqui pessoal vocês viram ó esse aqui você tem a opção de colocar ele o que que eu escrevi aqui o pixel ó vamos colocar aqui ó o nome dessa página vai ser pixel do Facebook tá estamos instalando o pixel nesta nesta página e pronto pessoal olha só tá e aqui pessoal ó aquele plugin que instalou serve para isso ó você vai vir colar o pixel aqui ó se você não tivesse instalado aquele plugin essa parte aqui não apareceria tá você tá adicionando então baixa o plugin ativa e aí ele já vai aparecer esse aqui no final das páginas tá você sempre se atende toda a página no final vai ter esse rede aqui ó vídeo né que aí aí você instala o plugin vamos lá e vamos mandar instalar e vamos prontinho já tá instalado e aqui já tá o endereço da página vamos lá ver a página e vamos ver o que dá aqui pessoal olha só tá aqui vou abrir a página tá e olha aqui ó pessoal como que eu sei você pode baixar esse esse aplicativo aqui também ó da Google Chrome tá que é esse aqui ó Facebook Pixel Helper você faixa e aí você sabe se o pixel que você instalou está rodando corretamente Olha só pessoal vamos clicar aqui ó ó ó e olha só o o pixel aqui ó 6828 aqui tá dizendo que ele né teve um peixe viu tá ó o peixe viu então olha só vamos aqui no no Face né continuar a ativar correspondência automática deixa sair vamos aqui configurar ele tá dizendo aqui que não não viu não viu não viu nenhuma movimentação no nosso site né mas a gente vai ver a gente vai saber é porque isso aí dá às vezes algum jogo mesmo mas já teve um peixe viu ali ó e não vai deixar né mas tem problema não você fecha aqui ó tá e aqui ó você muda lá com o contrato sim para a gente tá dando analisado aqui ó deixa eu carregar aqui ó deixa eu carregar aqui ó porque aqui ó o nosso deixa eu fechar esse aqui na nossa página que a gente está no pixel já apareceu aqui ó nesse programinha aqui ó você baixa aí no seu Google Chrome esse aplicativo para você já saber ó que é o 6828 pixel instalado nessa página aqui ó deixa eu carregar a internet tá lenta mesmo tá não é não é o site a minha internet mesmo que tá lenta deixa eu ver sei lá vamos aqui abrir o nosso nosso site tá aberto e esperar carregar mesmo aqui ó e aqui gerenciador vou tentar abrir de novo gerenciador para ver se é mais rápido o que eu vou ver se carrega para a gente já fazer os testes mas se você fizer isso aí você já instalou um pixel na sua página específica tá então já tá tudo certo né tá internet vai ser melhor que a minha com certeza o pixel já está instaladinho maravilhoso e é assim que você vai instalar o pixel do Facebook no seu site no WordPress tá pessoal deixa aqui que agora acho que parece para carregar tá aqui ó identificação escolher vamos fazer aqui ó pixel vamos fazer aqui ó testes e vamos ver se ele reconheceu alguma alguma coisa é para ter reconhecido né porque o nosso site o nosso site foi visitado então era para ter um page view aí vamos é ó entendeu ai ó 리a mas tu está lenta aí da minha filha há hoje só ia também que não caiu da pessoa porque tem que aquela gratuita wonderful perdão belezaatura que eu tô querendo fazer meus vídeos e eu quero mostrar para vocês que funcionou E para eventos de teste, bora, bora, eu quero testar, mas tá o que que tá mostrando aqui ó, no help, que teve uma page view aqui ó, e tá aqui em pixel, é o 6828, vamos ver se é isso mesmo, aqui ó, 6828 ó, vocês podem ver, vamos testar aqui ó, vamos pegar o meu site, eu coloquei aqui ó, você vai pegar o link da página, aqui que você quer fazer o teste, aí você vem aqui nessa segunda abinha ó, eventos de teste e abrir site ó, abrir o site, agora, agora, olha aqui ó, viu só, ele confirmou que teve uma visualização na sua página, então pessoal, é assim que você vai fazer para instalar um pixel no seu wordpress, tá, e se você quiser fazer um wordpress grátis aí, fazer seu blogzinho grátis, tá aí uma dica, martigadinho, tudo martigadinho, os links estão na descrição, o treinamento grátis do Alex Vargas tá na descrição, tá pessoal, um forte abraço, qualquer dúvida pessoal, pode falar comigo, que eu vou estar ajudando vocês, tchau tchau e até o próximo vídeo, valeu!